trocadalho E aí E aí Caralho, que porra é essa? Que jogo chato, aqui o páreo Que jogo chato, aqui o páreo, que idiota Pai, vamos ver logo. Ai, que lag da porra Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, quase Pariu, a outra rodada vai Essa merda Foda-se, já acabou Pariu O que porra é essa? A valha? Merda Fiz merda Quase Foda-se, já acabou Foda-se, já acabou Foda-se, já acabou Cadê o caralho? Cadê o caralho? Cadê os molucos? Cadê o caralho? Treka-se Foda-se Ah, moleque, porra Tomar no cu, caralho Caralho, tá todo fudido Meu carro vai vencer essa merda Aqui o pariu, cagado da porra Pariu, sou um bosta Nossa, não Eu queria mais, já eu tiro Toma, caral 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 Gostou do vídeo? Faça que nem a coite E dê um like e veja o recado Dos nossos amiguinhos Trocadalho 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 o nome dele Trocadalho, você ganhou meu respeito quando você citou Hermes e Renato Quem não conhece Hermes e Renato, gente, por favor Vocês precisam aprender a gostar mais de batata E mais de estudar Trocadalho Que verdadeira Trocadalho Trocadalho